Ei, vou falar meus companheiros, me escuta e presta atenção Vou falar de um prefeito da cidade do Poção Vou falar que todo dia ele se chama Cascarinha, é a ligadeira do povão Jeremia e Rogério, professor da educação Botou 32 cavalos pra correr na região Eu digo quem vai ganhar, quem também pode ficar Pois não leva a prêmio não Oi! Quero falar meus amigos, dos cavalos companheiros Vou falar dos meus amigos, que também são bons vaqueiros Falo e não tô pra procurar Tô aqui no lindo bar, que são cabra verdadeiro Oi! Oi! Aniversário da cidade, pois completa 53 Eu vou dizer, companheiro, e explicar pra vocês Foi a festa mais bonita que eu vi no começo do mês Um cavalo pensamento E o outro é pitbull Tem outros cavalos bons São corda de couro cru Quem quiser vem a brincar Usa pata vem pra ganhar Já que a mão pegou azul Pois eu lhe digo, gaiola Meu amigo e cidadão Meu amigo Jeremia E outros do coração Um lhe está lhe presente Esse é um cabra da gente Família do coração Família do coração Mas meu amigo Rogério Agradeço cidadão Por essa festa bonita No estado do Maranhão E lá que a gente bora Agradeço cidadão Agradeço uma E a gente bora Eu acho que o senhor